Olá pessoal, meu nome é Rana Cavalcante, eu fui desafiada a fazer o vídeo Mostre Seu Lixo para divulgar a campanha Apoie um Catador. Essa campanha tem o objetivo de arrecadar fundos e apoiar os catadores de material reciclável durante a pandemia e também dar visibilidade ao trabalho dessas pessoas, que é tão importante para todos nós. Então aqui eu tenho duas latas de lixo aqui em casa, uma que eu coloco lixo seco, plástico, papel, papelão e essa outra que eu coloco o lixo orgânico. Parece uma coisa boba, mas é uma pequena ação extremamente importante para a coleta seletiva. Aqui nesse espacinho eu também guardo outros materiais recicláveis, que podem ser reutilizados também. Então eu reutilizo para fazer vaso de planta, esses aqui eu estou guardando para fazer um puff de garrafa pet. Tem centenas de vídeos na internet mostrando e muitos grupos também ensinando a reutilizar a garrafa pet. Então para finalizar, eu queria dizer a importância de nós valorizarmos e de nós olharmos para os catadores que são pessoas que estão fazendo um trabalho essencial e que não são reconhecidos, que não são valorizados. Para vocês terem uma ideia, hoje os catadores são responsáveis por mais de 90% da reciclagem. Ou seja, eles deviam ter direitos, direitos trabalhistas, enfim, eles deviam ter o apoio de todos e todas nós para desempenhar esse trabalho. E não tem, muito pelo contrário, são invisíveis. Então é isso, eu vou deixar o link da campanha junto com esse vídeo em texto e peço que vocês acessem e compartilhem, tá bom? Muito obrigada!